Nesta data de hoje, nessa quarta sessão, eu apresentei duas matérias, um requerimento e uma indicação. Nesse requerimento, ele é o número 16 de 2024, eu trago uma situação novamente muito delicada, mas muito comentada diante dos fatos ocorridos no final de semana agora. Porque tivemos aí, de alguma forma ou outra, uma falha na distribuição da água em geral para o nosso município, o que acarreta várias situações de desgastes com reclamações. E, no bairro Boa Esperança, como no dia 28 de fevereiro foi inaugurado o poço, o reservatório ali, e não tinha sido, de alguma forma, declarado que ainda não está em funcionamento na distribuição da rede principal, alguns munícipes começaram indagações que a água estava com odor e que, possivelmente, poderia ser lá do poço. E, assim, particularmente eu, como não participei no momento da inauguração, por motivos de doença no dia, eu não tinha o conhecimento. Mas, no final de semana, devido ao ocorrido, eu conversei com o diretor e ele veio apresentar a situação que ainda não estava realmente. Mas, para que a gente possa ter essa tranquilidade em apresentar a resposta para quem nos procura, a gente tem que realmente oficializar. E eu venho trazendo esse requerimento com algumas perguntas, onde que eu faço aí se já está essa distribuição de água junto com a rede principal, se existe essa distribuição de água já ocorrendo, foi analisada a água, tem o resultado dessa análise de água, ela é realmente compatível para o uso, já diante dos fatos que vêm ocorrendo com essa indagação de odor. E, também, relatar o prazo, já que não está ainda em atividade com a rede oficial, relatar o prazo para que a gente possa ter conhecimento de causa quando realmente vai estar oficialmente o trabalho do poço interligado, a água do poço interligado com a rede principal do Boa Esperança, facilitando a vida deles, que é o que a gente mais espera, que realmente possa contribuir com o desgaste que a gente vê de escassez de água naquele bairro.